E aí, coleguinhas? Aqui quem fala é o Marcelo Galera, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o YouTube Studio. Teve bastante gente que pediu aí pra eu gravar, explicando algumas coisas, e eu resolvi fazer esse vídeo aí pra ajudar vocês. Gente, aproveita que vocês estão aí, deixa aquele like no vídeo, curte aí, ajuda bastante a gente. Se inscreve aí no canal, ligue a sineta, deixa o sininho pra ativar a notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo meu, e bora lá então falar sobre o YouTube Studio. O que que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar sobre as miniaturas, as Thumbs, que deu uma modificada do último vídeo que eu postei. Eu vou falar sobre playlists, como que funcionam as playlists, como que você cria uma, até que ponto é viável você, tipo, criar e fazer uma playlist. Eu vou ensinar vocês também, gente, como inserir um trailer do canal. E por fim, eu vou falar sobre uma coisa que eu tive muita dificuldade até quando eu fui fazer, que é sobre a capa e o ícone do canal. Tipo, quais são as dimensões, como que faz. Bora lá então, pessoal. Eu estou aqui na interface geral do YouTube, eu apenas abri o YouTube. Vou clicar aqui, ó, aqui em cima, no ícone do meu canal, YouTube Studio. Beleza? Quem assistiu meu outro vídeo aí já está habituado com esse caminho. Primeiramente, vamos falar então das miniaturas. Qual foi a mudança aí que houve e se ela foi boa ou não, né? Vocês veem aqui na aba vídeos, aqui no canto esquerdo. Aí vai abrir essa tela aqui. Vocês clicam no vídeo que vocês queiram adicionar a miniatura, a thumbnail. Vou colocar isso daqui. Já tem thumb, mas enfim. A miniatura agora está aqui, ó. Aí é só você clicar aqui, adicionar a thumb, você seleciona onde que ela está salva e pronto. E se você quiser modificar que já está salva, clica aqui em opções, editar e seleciona outro. Vamos falar sobre as playlists. Como que funcionam as playlists. Primeiramente, o que é uma playlist? Playlist é, tipo, quando você faz vídeos sobre o mesmo assunto. Por exemplo, meu canal é de games. Eu faço vídeos sobre o mesmo game, eu crio uma playlist. Aí a pessoa que quer saber daquele game, ela vai lá diretamente na playlist e assiste, tipo, todos os vídeos que ela quiser relacionados àquele game. Como que funciona para a gente criar uma playlist e para a gente adicionar um vídeo na playlist? A gente vem aqui no painel esquerdo, clica em outros recursos, aliás, deixa o mouse só sobre a aba outros recursos, arrasta o mouse até aqui e vai em playlists. Vai abrir essa tela aqui para você, beleza? Quero criar uma nova playlist? Clica aqui em cima na aba nova playlist, coloca o título aí, sei lá, jogos. Não sei. Escolhe se ela vai ser público, particular, como que ela vai ser, se ela vai ser só para você ou se vai ser voltado para o público. E clica em criar. Eu não vou criar aqui, porque, tipo, por razões óbvias, né? Aí, uma vez criada a playlist, por exemplo, é essa daqui. Se você quer editar ela, se você quer adicionar algum vídeo, alguma coisa assim nela, vem aqui, ó, no canto direito. Editar. Ela vai aparecer dessa forma aqui. Aqui você vai ver todos os vídeos que você já enviou, que estão na playlist. E se você quiser tirar, retirar algum vídeo da playlist aqui, você clica nesses três pontinhos. Não sei por que veio aqui, mas tudo bem. Clica lá, ó. Você pode salvar, não sei o que, não sei o que. Você pode remover o vídeo da playlist ali. E você pode definir também algum vídeo como miniatura. Que é essa, a thumb aqui mesmo, né? Da playlist. E se você quer adicionar algum vídeo à playlist, você vem aqui, ó, em editar, do lado do ícone do seu canal. E aqui você consegue reproduzir tudo, você consegue compartilhar a playlist, compartilhar via, sei lá, Facebook, Twitter e tal, né? E se você quer adicionar um vídeo, você clica aqui em adicionar vídeos. Aí, por exemplo, ah, esse primeiro aqui eu quero adicionar. Ah, seleciona ele e clica em adicionar vídeos. Não vou adicionar porque não faz parte da minha playlist, mas é assim, simplesmente. Agora eu vou falar sobre o trailer do canal. O que é o trailer? Relembrando, quando a pessoa abre o seu canal, ela vai ver algum vídeo. Sabe quando vocês abrem o canal e, tipo, já começa a rodar um vídeo e tal? É aquilo lá, o trailer. Seria tipo as boas-vindas do seu canal. Tipo, ó, eu vou falar, no meu canal eu falo mais ou menos disso. Vamos lá, então. Como que chega até o trailer? Vem aqui na aba esquerda, deixa o mouse em outros recursos e vai em personalizar o canal. Vai abrir essa guia aqui pra vocês. Aqui seria tipo a interface, quando a pessoa abre o seu canal, que ela vai ver, né? Aqui tá a capa do canal, que eu vou falar já, já. Agora, se você quer adicionar um trailer, aqui você pode adicionar para inscritos recorrentes, para aquelas pessoas que já são inscritas no canal. E aqui, para novos visitantes. Clicando aqui, esse daqui é o trailer que vai aparecer para as pessoas que não são inscritas ainda no seu canal, mas que possivelmente vai se inscrever, né? Se ela curte o seu canal, claro, né? Mas vocês podem modificar também, ó. Vocês clicando aqui nesse lápis, ó. Você consegue alterar, você consegue escolher outro, né? Você consegue remover, deixar sem trailer. Aí fica à vontade, vocês conseguem, assim, otimizar e personalizar exatamente do jeito que vocês quiserem. Vamos lá, então, agora para a última parte do vídeo, que é a questão da capa e do ícone. Beleza, estou aqui novamente na interface geral do YouTube Studio. Como que eu faço agora para fazer a capa do canal, para atualizar a capa do canal e como que faz? O que que eu tive grande dúvida, assim, que pode ser a sua dúvida também. Vocês veem aqui na aba Outros Recursos e cliquem em Personalizar o Canal. É parecido com a questão do trailer, né? Eu estava na tela, apenas refiz para vocês entenderem. Ó, nessa tela aqui, isso daqui é a capa do meu canal, que está escrito Galera Games, tudo e tal. E esse aqui no canto superior esquerdo, esse GG aqui, é o ícone do meu canal. Então você tem que personalizar as duas coisas. Vamos primeiro para a capa do canal. Cara, tipo, não é que é difícil fazer uma capa do canal. Eu apenas tive muita dificuldade por um simples ponto. Eu não sabia as dimensões que tinha que fazer. E é muito complicado, porque a cada plataforma que você abre o seu canal, no caso, quando a pessoa abre o seu canal, seja no celular, no smartphone ali, seja na televisão, seja no computador, ele abre de um jeito, ele tem uma resolução diferente. Então eu, particularmente, tive muita dificuldade em fazer por conta disso. Eu apanhei bastante até que eu consegui e estou aqui para compartilhar com vocês o que eu fiz. Vamos lá, então. Vamos falar de dimensões. Primeiramente, vamos falar das dimensões do celular. Normal, quando a pessoa vai lá, abre o seu canal e vê no celular. A dimensão é essa daqui. Ela é 1546 por 423. Nada mais é do que esse Galera Games aqui. Até o que eu estou circulando aqui. Vou ver se consigo depois dar um destaque para vocês. No computador, que é inclusive a que vocês estão vendo agora aqui na minha tela. A dimensão é 2560 por 423. Comprimento, 2560. Largura, 423. Com relação à televisão, é o mesmo comprimento, 2560. Não muda. Só que a altura, no caso, a largura dele muda bastante. Que vai de 423 para 1440. Uma dica que eu dou para vocês, primeiro faça do celular, depois copia e faça do computador, depois copia e faça da TV. Inclusive, é uma sucessão de dimensões, tipo, que uma vai aumentando, ou de uma para outra aumenta sempre alguma coisa. Beleza? Com relação a você colocar a capa do seu canal, o tamanho mínimo exigido pelo YouTube é 2048 por 1152. E o último ponto que eu queria falar é o tamanho máximo da foto. A foto de capa do canal, ela não pode ultrapassar o tamanho de 6 megas. Aí, uma vez que você tenha já feito essa arte, que você fez a capa, você apenas clica aqui, ó, nesse lápis. E clica em editar a arte do canal. E pronto. Escolhe onde vai estar a arte. Aqui, você clica em selecionar uma foto do computador, para você fazer um upload da foto. Seleciona a foto e apenas dê ok e salvar, não tem maior problema. E por último, vamos falar aqui, ó, do ícone do canal. O formato que eu coloquei foi 1920x1080. Você pode até colocar um formato menor. E uma vez que você tenha feito o ícone do seu canal, ou tenha tirado uma foto sua, sei lá o que você vai ter feito, você apenas clica aqui, ó, nesse lápis e editar. Você clica em editar, seleciona a foto e acabou. Eu não vou selecionar, porque senão vai mudar a minha foto aqui de perfil e, tipo, não quero isso para mim, né? Mas é só seguindo lá depois, é bem auto-explicativo. Gente, é mais ou menos isso que eu queria contar para vocês nesse vídeo. Vou trazer futuramente outros vídeos do YouTube Studio. Quero falar um pouco sobre transmissão ao vivo. Quero falar um pouco sobre comunidade. Tem sobre as transcrições. Tem várias coisas que eu ainda quero conversar com vocês. Mas vamos, aos poucos, eu vou trazendo essas informações. Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Vou pedir mais uma vez para curtir o vídeo aí, para compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Ligar a sineta para não perder nenhum vídeo. Ainda mais se você curtir o tema relacionado a games. Demorou? É nóis então, pessoal. Falou!